Bom, eu queria alertar o senhor deputado de Vila Velha, especialmente deputado Euclércio Sampaio, deputado Últio Leal, deputado Rafael Favata e deputado Hércules Silveira. Essa matéria que nós estamos votando agora é uma matéria em que ela vai ajudar os municípios do Espírito Santo com a redistribuição de um recurso que o governador resolveu aprovar através do encaminhamento para beneficiar os municípios. Mas eu gostaria de destacar os deputados de Vila Velha porque essa lei beneficia especialmente Vila Velha. É o município que vai receber a maior quantidade de recursos e, portanto, tem que ficar registrado que os deputados de Vila Velha que estão aprovando essa matéria estão dando ao prefeito um crédito importante nessa reta final para a administração municipal. Então, todos os prefeitos, deputado Eric Mouss, estão sendo hoje prestigiados pela Assembleia Legislativa por apreciar essa matéria, inclusive em urgência, porque esse recurso vem ajudar os municípios. Embora alguns municípios vão utilizar esse recurso para a finalidade não muito objetiva, porque vão utilizar um custeio. Um custeio que está comprovadamente exagerado na maioria dos municípios do Espírito Santo. Mas não se pode punir meia dúzia e deixar de beneficiar a maioria. Então, a deputada Raquel Lessa, que é presidenta da Comissão de Justiça, ela deve saber também que ela está ajudando a Prefeitura de São Gabriel com essa lei, porque vai injetar recursos da Prefeitura de São Gabriel. E eu quero, então, cumprimentar todos os deputados que representam aqui os municípios, os seus prefeitos, porque essa lei vai dar aos municípios uma quantidade de recurso que vai desafogar o sofrimento dos prefeitos nessa reta final. Então, nossos parabéns aos deputados que estão trabalhando para aprovação dessa lei. Eu também vou aprovar, dando oportunidade de Barra de São Francisco também ter muito recurso nessa reta final. Então, cumprimentar a presidenta da Comissão de Justiça, porque ela está aqui com esse comportamento de botar essa matéria e votar hoje, porque ela poderia relatar e pedir vista. Ela está dando dinheiro para São Gabriel da Palha, para a administração municipal. Nosso parabéns aos deputados que estão agindo em favor dos municípios, reconhecendo que o governo socorre os municípios numa hora importante de crise e de dificuldade. Eu espero que os prefeitos não usem esse dinheiro apenas no custeio, que é um custeio exagerado que eles têm às vezes, e deixando de utilizar esses recursos para o atendimento à população dos seus municípios.